Olá, meus amigos. Hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente. Vocês sabem que de vez em quando eu uso também esse meio de comunicação para falar de mim. O que acontece realmente dentro de mim. E o que esses últimos acontecimentos, os últimos anos, vêm fazendo comigo. Comigo, a primeira geração que nasceu depois da guerra. Os meus pais, ambos os dois, nasceram dentro da segunda guerra. Sofreram muito. Meu pai teve que fugir. Perseguidos. E eu agora alcancei uma certa idade, alcancei um certo privilégio. Que posso ter a chance também de me tirar o tempo de pensar e muito sobre o nosso passado. Nosso passado, que na verdade, sempre novo, a qualquer hora, quando é desejado, é usado. Para várias partes, espalhado pelo mundo. E sempre usando como ameaça contra o nosso povo, contra o nosso país. Um país que depois de duas guerras perdidas, né? Isso a gente pode ver como quer, mas também, eu falo aquilo que eu sinto, que eu percebo. Acontecem muitas coisas na vida, na vida, sobre as quais nós somos forçados. Contra a nossa própria vontade. Eu não sei se vocês conseguem me entender, porque a maioria de vocês, provavelmente todos de vocês, não tem nem perto o mesmo passado que eu tenho. Com dois pais, nascidos na guerra. Eu sei que tem muitos descendentes assistindo, descendentes alemães, onde os avós saíram daqui. Tiveram que fugir. Muitos nem sabem por quê. Porque os avós não queriam comentar. Esses dias ainda eu li no comentário. E eu acredito que seja também muito difícil. Como também é agora. Não é tão fácil de falar sobre aquilo que eu falo. Porque mexem muito comigo. Mas eu também uso esse canal muitas vezes para dividir emoções com vocês. Para me aliviar. E para informar, né? Lógico. Vocês também. E para mostrar para vocês que não tiveram esse passado como eu tenho. E esse futuro que nós temos. Para vocês poderem ter uma pouca noção daquilo que a gente passa. Eu estou falando de mim. Não estou falando dos alemães. Porque cada um percebe de forma diferente. Para muitos, tudo é normal. Não acontece nada. Está tudo joia. Tudo ótimo. Eu posso ir no mercado. Posso comprar isso e aquilo. E realmente é uma coisa fantástica. Eu também passei na minha vida momentos que tive dificuldades de poder trazer aquilo que eu queria. Hoje eu tenho o privilégio que eu posso. Nem uso o privilégio porque eu sou criado de forma diferente, né? Mas se a gente vê a retrospectiva e sempre de novo nós estamos sendo levados à frente desse nosso passado. E me parece que nós como governo, como povo desculpem, nós sempre precisamos de novo pedir desculpa, baixar a cabeça de se sentir mal, de etc. Enquanto outras nações passaram por cima disso. Ninguém fala, ninguém gosta de tocar no assunto. E ninguém tem a coragem de falar. Enquanto aqui cada momento é usado para relembrar e dizer, você lembra ainda? E para mim, hoje em dia, mostra que a época que meus pais, meu avó, meus bisavós viveram foi o momento que a Alemanha foi dominada. Dominada por grupos de fora em certos momentos e de lá para cá nós perdemos completamente a nossa soberania. e disso e disso mesmo que eu estou sentindo cada dia quando eu vejo notícias e tal eu sinto falta disso. Eu vejo como não há como é que eu vou dizer coragem pela parte dos políticos de abrir a boca, de bater com a mão na mesa e dizer chega. Nós sabemos, nós somos um país importante. Hoje em dia também ainda. As duas guerras aconteceram na Europa. Não, aconteceu na Alemanha. o ponto principal hoje em dia o ponto principal dentro da Europa é a Alemanha, gente. Novamente, apesar de depois da segunda guerra existiam planos o chamado plano Morgenthal que era uma ideia de deixar a Alemanha como um país desindustrializado, um país de agricultura. Mas a Alemanha conseguiu se levantar novamente com aquele milagre da economia crescendo de novo nos anos 60 se tornando novamente um país forte. O povo trabalhando, segurando na cultura, tendo valores, nós fomos separados um país separado, gente. Fizeram um corte nós fomos divididos em quatro partes divididos. É, né? Mas com o tempo, a Alemanha conseguiu se juntar de novo. Claro que aconteceram outras coisas sobre as quais agora não quero nem entrar no assunto mais pesado, sim. ajudas também. Mas ajudas daquele tipo nada é dado de graça. Isso a gente sabe. E muitas vezes também essa unificação hoje para mim pode ter sido visto também como assim se a gente reunifica a Alemanha ela vai cair do trono porque vão se juntar com 60 milhões, mais ou menos 60 na época, mais 17 milhões. Esses 17 milhões de um país que fazia parte, mas na época acabado. Era para construir tudo de novo de novo ia ser um grande sacrifício entre aspas para a Alemanha ocidental. Isso ia fazer com que a Alemanha ia voltar um pouco e não estar tão na frente. Acho que isso foi um pensamento daqueles que concordaram. Mas na época também se mostrou claramente para conseguir isso nós precisávamos da bênção de Deus. Ah, de Deus! Não! Dos americanos. Sem isso nada feito. depois nós tivemos a introdução do erro. Moeda única dentro da União Europeia. Grande coisa. Nosso chanceler na época se festejou se festejou dizendo assim ele é o pai do erro juntamente com o francês não me lembro se era Chirac Jacques Chirac então esses dois fizeram de tudo para nós mesmo muitos economistas dizendo ó tá a França eles até fizeram uma é uma votação a favor ou contra e por pouco que não perderam um pouco mais do que 50% votaram a favor Alemanha os nossos governos inteligentes eles não perguntaram ao povo não deixaram votar porque o alemão naquela época ele sabia muito bem o que que ele tinha na moeda alemã ou Deutsche Mark forte como nunca logo depois do dólar da libra o marco alemão valia alguma coisa eu duvido se fosse deixado o povo escolher que hoje em dia a gente teria na época também se fosse falado olha juntar várias nações com inflações bastante diferentes com valores da economia das nações juntar junto num pote só vai trazer bastante dificuldade porque cada um desses países tem a sua cultura também monetária e hoje a gente vê que isso também foi uma coisa ao meu ver não sei eu não sou especialista eu não estudei nada disso é aquilo que eu percebo eu leio algumas coisas também não não leio livros não sei que gente eu falo aqui de dentro de mim pra vocês sou uma pessoa simples né mas eu tenho olhos pra ver ouvidos pra ouvir cuca pra pensar ó boca pra começar a falar né eu vejo que empate foi também pra derrubar o marco alemão pra dificultar a nossa vida pra Alemanha não continuar dominar o mercado cada vez mais no sentido de explotações etc talvez eu esteja totalmente errado pode ser mas é a minha impressão eu acho que é válido né sentar aqui conversar com vocês aqueles que ainda estão ligados que estão interessados em saber né de dizer ó eu vejo isso aqui dessa dessa forma e hoje a gente vê o resultado do euro que há mais de 20 anos nós estamos tendo só problemas e eu sou de uma geração não sei se muitos da minha idade da minha geração pensam igual igual a eu desculpem ou sentem a mesma coisa mas eu quero eu vejo a necessidade eu quero pro meu país pro meu povo que nós sejamos novamente superanos que a gente se livre daquele abraço que segura a gente eu não quero guerra gente não não eu não quero guerra eu quero paz harmonia nunca mais guerra mas eu vejo que uma grande parte da população que nem nos últimos dois anos uma boa parte da população simplesmente não foi ouvida não interessou e agora é a mesma coisa cada vez mais as sanções estão sentidos cada vez mais alemães são contra a atitude do governo e o governo diz não a gente continua a gente tem a solução do caso duto Nord Stream 2 na frente da porta e o nosso ministro da economia diz a gente não pode porque as ações dos americanos em cima diz a gente não pode ir contra e assim levando de olhos abertos o povo alemão o seu próprio povo na miséria vocês estão percebendo nós não temos nenhuma soberania e isso eu sinto cada vez que eu vejo sinto falta cada vez as atitudes dos nossos governos quando eu lembro também do passado cada vez mais é mais visível mais óbvio meu Deus isso tudo tem a ver são comprados pagos etc tudo isso nós não temos mais políticos que estão assim ó é assim e assim pronto aqueles que talvez a gente tenha no meio são derrubados são cortados porque não fazem parte do sistema instalado não ganham chance e assim eu vejo o navio afundar e situação complicada para nós para o povo alemão eu vejo eu sei que muitos não percebem porque eu posso viajar para lá e para cá e isso realmente tudo muito legal mas a que preço isso também cada vez mais me pergunto a que preço muitos vão dizer ah Caio você 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 não entende você meu Deus você entende tudo etc mas sabe o que nós não temos gente nós não temos voto nós estamos de joelhos está na hora mais do que nunca de se levantar de mostrar que nós somos uma própria nação que a gente não deixa se dominar por outras forças eu espero também acredito que cada vez mais mais pessoas também da minha geração começam a perceber não porque estudaram não porque não sei o que porque percebem gente eles notam que algo aqui não pode acontecer desse jeito agora já falei um monte eu tirei muitas coisas ainda para falar com vocês mas hoje eu pensei vou tocar uma vez nesse assunto não sei se vocês conseguem entender provavelmente muito difícil né para isso tinha que primeiro nascer ou ter nascido num país desse ter tido os pais nascidos aqui vendo uma nação sendo derrotada não através de guerra não gente derrotada de outra forma perseguida sofrendo atacada cada vez de novo né eu não gosto do nosso zinil Olaf Scholz e aquilo que realmente aconteceu anteontem com o o o o o abas que teve aqui aquele escândalo né e que o chanceler não deu uma cortada nele e tal mas mais uma vez que eu percebi que nós não temos os políticos que nós merecemos agora nós estamos sendo relembrados do nosso passado porque o nosso chanceler o meu não é mas ele não reagiu de forma adequada ele precisou mais tempo para agir e logo logo quando faz alguma coisa diferente aqui na Alemanha diz fällt auf deine füße cai nos seus pés e a reação logo no mundo todo como é que está o Israel como é que está reagindo com o escândalo que aconteceu claro mas gente onde é que está o nosso peito o peito do povo porque que a gente deixa tudo isso acontecer as mídias falarem toda a vida relembrando da gente assim ah você Caio você você tem um passado eu não eu não meus pais não eu não mas tem que ser relembrado da escola você o povo de vocês eu já vejo dois mil e cem meus bisnetos ou não sei quem vocês são os culpados cento e cinquenta anos atrás eu não gente pois é é isso que eu estava querendo falar com vocês são essas coisas que eu sinto que eu percebo eu pensei vou bater um papo com vocês estou curioso também como sempre o que vocês pensam ah o Caio exagerou como ele pode falar uma coisa dessa não Caio você é um homem que tem uma certa idade que tem o direito de se perguntar que tem o dever de se perguntar você tem é uma pessoa que se preocupa com o seu povo e com o seu futuro do povo alemão você está certo ah você está já desliguei depois de dois minutos esse cara ali gente mau no coração forte a paz até mais com o seu povo a paz que tem que tem que tem